Novos personagens e um cenário ainda mais impressionante. É o que você vai ver na nova temporada de Os Dez Mandamentos, que estreia nesta segunda-feira na Record. Olha, a trama vai contar como foram os 40 anos de travessia pelo deserto até que os hebreus chegassem à terra prometida. O que antes eram apenas terra e pedaços de madeira, nas mãos desses profissionais ganham formas deslumbrantes. Na imensidão da cidade cenográfica de Os Dez Mandamentos, a equipe de cenografia ergue construções suntuosas, reinos inteiros. Essa parte aqui é um jardim do palácio, onde os reis, rainhas, damas de companhia vão passear, vão ter conversas paralelas, vão ter intrigas. O método de construção de cada civilização da época foi cuidadosamente pesquisado. Um dos povos usava pedra, o outro adobe, uma espécie de antecessor do tijolo de barro. Detalhes que vão revelar as diferenças sociais de cada núcleo da novela. Aqui você tem a parte madeira, toda a parte mais rústica, essa é uma cidade mais rústica, e essa daqui é uma cidade mais bem acabada, mais suntuosa. Os dois têm palácio, os dois têm a parte rica da cidade, a parte pobre, tudo é uma mini cidade, cada um tem sua mini cidade. A arte de criar vai além, a céu aberto ou nos estúdios. Cores, objetos de decoração, tudo planejado minuciosamente para contar uma história milenar. O material que tem em museus, A gente parte de fotos, desenhos, descrições que o historiador nos passa, e a gente vai criando em cima disso. É uma corrida com o encontro-tempo, a gente tem uma equipe maravilhosa que possibilita, a gente está gravando aí num ritmo muito acelerado, mas com muita qualidade, a trama muito movimentada, a gente está muito feliz. A nova temporada de Os Dez Mandamentos começa na segunda-feira. Você não pode perder.